Não deixou de falar a Palavra de Deus, mesmo nas dificuldades, nos momentos mais difíceis contra o chamado de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo para os dois, amém? E eu quero fazer uma pergunta diante aqui dos obreiros que estão comigo em toda a igreja aqui os diáconos, diaconisas, presbíteros que são os vice-pastor Paulo Pastor Cícero e Pastora Safira, vocês prometem depender de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para o exercício do seu ministério aqui nesta igreja? Amém, glória a Deus Pastor Cícero e Pastora Safira, vocês prometem, aceitam cumprir e fazer cumprir o estatuto da igreja Assembleia de Deus Madureira, suas normas administrativas, na pregação do ensino da Palavra de Deus Na obediência e liderança, amém Glória a Deus Deus seja louvado Eu quero nesse momento pedir aqui ao pastor Paulo Está escrito lá no livro de Josué Não te aparte do livro desta lei Mas medita nela de dia e de noite Para fazer tudo conforme está escrito Glória a Deus Está aí a Palavra de Deus Medita nela de dia e de noite Não esqueça dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Amém? Agora eu quero pedir aos irmãos Para ficarem aqui de frente para a igreja Quero dizer para a igreja neste momento Olha os irmãos que congregam aqui, levantam as mãos Os que estão aqui Glória a Deus, pode baixar as mãos Quero pedir à igreja Cuide desse casal de obreiro aqui Sempre faça uma visita Porque quem lidera, quem pastoreia Muitas vezes fica só E é tão bom quando a gente recebe a visita da igreja Eu tenho certeza que eles vão ser abraçados por vocês Vão ser bem cuidados aqui Assim como cuidaram do pastor Alisson Amém? Vocês prometem cuidar desse casal aqui? Amém Glória a Deus A partir desse momento nós vamos estar orando E já vamos entregar a chave da igreja É o novo dirigente desta congregação É em nome de Jesus Quero pedir agora ao pastor